Essa história de bruxa, de bruxaria, eu já fiz muito, já fiz poções mágicas e tudo mais, e há algum tempo atrás, não muito tempo, eu fiquei assim, não, mas eu vou voltar, porque alguma coisa, como eu falei pra você, gente, me puxa, né, não vou mentir pra vocês, nem posso, né, me puxa, me puxa pra bruxaria, porque eu tenho uma, um negócio assim que é uma atração, uma atração fatal, né, uma atração fatal pela bruxaria, gosto de poções, né, de alquimia, adoro isso aí, adoro, e fiz durante muito tempo, agora, eu fazia as minhas poções, a minha avó, inclusive, fazia, plantava na chácara, né, algumas plantas e me chamava, ó, tem planta aqui pra ti, pra pegar e tudo, e uma vez eu nunca me esqueço, essa história até, né, nunca vou me esquecer na minha vida, a avó disse assim, ah, faz alguma coisa pra acalmar o teu avô, porque meu avô ficou um velho rabugento, né, aqueles velhos chatos que incomodavam a minha avó, sabe aqueles velhos que não param quieto, rabugento, e só reclamava da vida, pois é, meu avô era assim, mas na época eu não sabia que tinha encosto, que todo velho, todo velho não, a maioria do velho pega encosto, e adolescente, até 24 anos, pega encosto, pode pegar, claro, né, não são todos, óbvio, né, e a maioria dos velhos não são todos, depois dos 60 e quá, 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 pegam encosto também, pegam encosto também, só que nessa leitura espiritual, antigamente, eu não tinha nem ideia disso aí, minha avó, faz uma poção pra acalmar o teu avô e tudo, pode deixar, vou acalmar o avô, fiz a tal da poção mágica lá, né, a tal da bruxa, que era eu, me intitulava na época, e eu sei que eu fazia direito, né, fiz a poção, gente, minha avó, coitada, nunca vou me esquecer, minha avó, sim, foi assim, ó, reverteu o negócio, foi que meu avô não parava de procurar a avó, e ela não aguentava mais, mexeu, mas mexeu a gente lá embaixo, que tava morto, sai morto lá embaixo, mortinho, ó, mexeu com toda a estrutura do meu avô, meu Deus, não deixava minha avó quieta, final de semana, inteiro, inteiro, não deixava, o que que tu fez, o que que tu fez essa poção pra acalmar o avô, não deu certo, não, não deu certo, porque agora o véio ficou louco, o véio ficou tarado, o véio não para de me procurar, não sei o que vai, até meu pai chamou atenção do avô na época, de tão tarado que ele ficou, ele ficou impossível, né, ele ficou assim, impossível mesmo, impossível, aí meu pai disse assim, olha pai, dá um tempo, a mãe não aguenta mais, não sei o que, bom, funcionou dessa forma, né, de uma forma não muito agradável, mas mexeu, gente, isso é sério que eu tô falando, mexeu na espiritualidade, e eu fazia muitos movimentos, inclusive uma vez eu fiz, na minha vida lá, que mexeu, né, e só quis testar, e quando eu testei, foi uma coisa que até, né, cruel, né, cruel no sentido de, de sofrimento pra outra pessoa, né, na época eu fiz, mas pra, pra gostar, pra vir atrás, e realmente veio, se rastejou e tudo mais, eu não gostava, eu só fiz pra testar, bom, o que que aconteceu, gente, na minha vida, né, acabou, por isso que a gente tem que, claro que eu tenho uma atração por este mundo da bruxaria, tenho, tenho atração, sim, né, da feitiçaria, só que tem um detalhe, gente, é um movimento que tem, que tu tem que escolher, mesmo a bruxa boa, eu era, né, me considerava a bruxa boa, ah, tá, mas tu mexe só com os elementais e tudo mais, sim, mas aí vamos supor, gente, outra dúvida que eu sou, eu já tô resclarecendo tudo hoje de bruxaria, que a gente tá no Halloween, depois eu não falo mais nesse assunto, né, nem quero, mas assim, ó, tá tudo certo, vamos fazer, então vamos mexer no movimento da terra, né, vamos chamar o gnomo, vamos mexer no movimento, vamos chamar um dos elementais da terra, gnominho, tu vai preferir pedir pro gnomo, ou pro teu anjo guarda, vamos pensar, né, gnomo ou Jesus Cristo, gnomo ou seus amigos espirituais, né, porque os gnomos e vários elementais ali, que a gente sabe que existem esses seres da natureza, tem uns que brincam muito, uns brincalhões, e o mundo de luz não é brincalhão, eles são sérios, então quando tu mexe, quando tu faz esse movimento espiritual, tu tem que escolher o caminho, mas aí, lendo a espiritualidade, mesmo com essa atração pela bruxaria, lendo a espiritualidade, gente, a gente tem que escolher, quem faz uma bagunça na vida espiritual, sempre se ferra, ah, eu sou da religião tal, mas eu frequento não sei o que, eu centro, não, escolha um caminho, vou seguir esse e vá em frente, porque tem uma organização espiritual que as atrações, elas não se fundem, elas vão, elas são que nem um, elas não são que nem ímã, né, gente, elas não vão de encontro a umas às outras, elas se afastam, a energia espiritual se afasta, então, por exemplo, se tu é uma bruxa, tu é uma bruxa, tu não vai chamar o mundo de luz, que não vem, não vem, vai dar uma repulsa nessa espiritualidade, por isso que a gente tem que escolher que caminho que é seguir da espiritualidade, da luz, da bruxaria, da magia, né, que é também envolvida a bruxaria ali, é da, é da, 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 da Umbanda, é da, o que que tu quer escolher? Escolha, escolhe, vá e firme esse caminho, porque tem, o mundo espiritual, ele é cheio de categorias ali, né, ele é cheio de, 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 cada um no seu quadrado, né, cada um com a sua, com a sua espiritualidade ali, cada um na sua função, e a gente tem que respeitar essa, essa espiritualidade, a gente, cada um, que cada um siga o seu rumo, né, então, é como profissão, cada um, tu não vai pedir, por exemplo, para um médico advogar num, te ajudar num problema jurídico, é a mesma coisa, ele não vai saber, então, cada um na sua função, na espiritualidade, é a mesma coisa, por isso que eu decidi, mesmo com essa atração, não tenho medo nenhum, né, porque eu sei lidar com, vamos supor que se eu encontrar uma bruxa, de verdade, nós que tentam ser, porque várias tentam, sei, não são, né, isso eu já sei, a gente já sente essa energia, essa vibração na hora, agora, claro que eu não, eu não tenho, já, já, já sei, sabe controlar uma bruxa, né, sabe como falar com uma bruxa, a gente me poupe, né, então, muitos anos de bruxaria, só que, eu vou falar uma coisa para vocês, a minha vida afundou de um jeito, de um jeito que eu fui atacada espiritualmente, então, aí que eu parei,